O que é o professor Anísio César Silveira de Souza? Representando os tecnólogos, chamamos você, Gildo Henrique de Azeredo, do curso de Design Gráfico. O que é o professor Anísio? O professor Anísio César Silveira de Azevedo, diretor do Campus, Campus Centro. Ilustríssimo professor Carlos Marcio Viana Lima, diretor das licenciaturas. Ilustríssima professora Aline Pires Vieira de Vasconcelos, diretor de curso de Tecnologia e Bacharelados. Ilustríssimo professor Nilo Américo Fonseca de Melo, patrono do Bacharelado. Ilustríssima professora Guilomar do Rosário Barros Valdez, patronessa das licenciaturas. Ilustríssimo professor Leonardo Vasconcelos Silva, patrono dos tecnólogos. Por quem tive a honra de ser orientado em meu trabalho de conclusão de curso. Ilustríssimos coordenadores dos cursos de Bacharelado, licenciaturas e tecnólogos. Demais professores, funcionários desse estabelecimento de ensino. Companheiros, familiares, senhoras e senhores. No início da década de 1970, quando eu cursava edificações nesse estabelecimento de ensino, uma professora caminhava ao meu lado enquanto me dava as coordenadas sobre uma pendência de que não me lembro. De repente, ela parou, pegou uma bola de papel amassado no chão, com descrição e sem interromper o diálogo, lançou-a numa cesta de lixo. Naquele momento, senti-me envergonhado por não ter me antecipado a perceber tal desleixo. E mais, por ver aquela educadora com sua humildade e elegância abaixada diante de mim, tão inerte quanto um poste. Considero aquela cena tão carregada de significados que vivo procurando imitá-la, espiando uma culpa que carrego pela vida fora, tentando apagar a semiótica da omissão. Era o tempo da adolescência, das descobertas, da aprendizagem e da absorção. Era, sobretudo, o tempo de forjar caráter. O exemplo da saudosa dona Júlia Cordeiro dos Santos é a síntese de uma educação que se espera da juventude, sem alarde, com gestos e atitudes. E aqui estou, 40 anos depois. Hoje me junto a esses jovens que se preparam para ir à luta, lançando-nos em um mercado de trabalho com a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento de nossa macro-região. Nós, tecnólogos em análise e desenvolvimento de sistemas, informática, automação, design gráfico, manutenção industrial, desenvolvimento de software, sistemas elétricos, telecomunicações e sistema de telecomunicações, breve receberemos o nosso diploma de graduação, quando ficarão registradas as imagens que exibiremos com orgulho, por termos alcançado mais esta vitória em nossas vidas. Imagens que se juntarão às dos momentos de convívio e de companheirismo que se fizeram presentes durante o tempo de nosso aprendizado. Cada quadro desta festa será adicionado a tantos outros nos quais retratamos em nossa memória os instantes em que rimos, discutimos, ouviramos noite adentro em tarefas meticulosas, projetadas a partir de nossas pranchetas, nossas estações de trabalho, pesquisas de campos, filmes, vídeos e equipamento de toda a ordem, focados em nossas verbas tecnológicas, seja a informação, a comunicação, a produção cultural, o design, o controle ou processos industriais. Mas também nos recordaremos das visitas, dos seminários, dos encontros de estudantes, enfim, de um tempo de estreita relação de amizade, respeito e participação, promovendo a verdadeira e sadia integração social. Sim, temos orgulho de sermos formados numa instituição que nasceu no início do século passado por iniciativa do conterrâneo presidente Nilo Peçanha e que a partir de 1910 passou a funcionar com cursos de aprendizes artífices, proporcionando oportunidades para jovens de classes menos favorecidas, como a de origem do próprio Nilo Peçanha, filho de um padeiro de Morro do Coco. Hoje, com sete campi, um polo avançado e uma unidade de pesquisa e extensão agroambiental, com cerca de 14 mil alunos e 1.044 servidores, aquela escola evoluiu. Ampliou-se, compromissada, não só impedir o êxito de alunos de uma região tão importante no contexto brasileiro, mas também em proporcionar sólida formação àqueles que, hábidos de conhecimentos, se envolverão com certeza em fazeres em prol do desenvolvimento. Sim, somos os aprendizes e artífices de um novo tempo, de um futuro que se vislumbra imediato e requer capacidade em projetos que levem a um referencial, a uma qualidade norteada por nossos incansáveis mestres. Companheiros, mãos à obra! Saímos a desenvolver sistemas, a processar informações, a integrar a informática aos processos educacionais, a projetar produtos visuais, a planejar a manutenção, a dominar máquinas elétricas, a transmitir comunicações, não nos distanciando de outros saberes inerentes ao nosso campo de atuação e ciente de que os avanços tecnológicos visando ao bem comum dependem da nossa força produtiva e criativa. Mas não nos esqueçamos de que, mais do que nunca, nosso planeta precisa de que deixemos um legado de atitudes a todos que vierem depois de nós e tenhamos em mente uma máxima de Charles Chaplin que diz Não sois máquinas, homens é que sois. Terminando, um agradecimento especial aos nossos professores por meio das palavras de Dona Júlia Codesso dos Santos, publicada na primeira edição da revista Vértices. As palavras refletem o que sentimos. A escola foi uma escola para mim. Eu me refiro à aprendizagem por ter me feito sentir a importância de ser companheira, compreendi que educar é um exercício de fé, mas é também um compromisso de amor e um labor de esperança. Obrigado. Convidamos o professor Leonardo Vasconcelos Silva, eleito pelos alunos patrono dos tecnólogos, para, com suas palavras, revelar em megapixel a magia deste momento. Fala aqui, fala aqui, amor, fala aqui. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de manifestar a minha satisfação de estar aqui nesta data tão especial em companhia dos alunos formandos, dos seus familiares, dos meus colegas de trabalho e dos integrantes da mesa. Quando ingressei como aluno na Escola Técnica Federal de Campos, no longínquo ano de 1970, ela era a única em todo o estado do Rio de Janeiro. Estudar na instituição de ensino profissionalizante desse porte era um sonho acalentado por muitos, e, infelizmente, alcançado por um número restrito de candidatos. O sistema de acesso era bastante seletivo e deixava, extramuros, grande parte dos alunos oriundos de condições sociais mais adversas. A base que obtive estudando nesta escola me permitiu almejar uma vaga em uma das mais conceituadas universidades do país. Quando concluí minha graduação, no início dos anos 1980, o quadro político-econômico do Brasil não era nada animador. A retração da produção industrial e o crescimento contido da economia fizeram que este período ficasse conhecido como a década perdida. O número de vagas oferecidas aos alunos que desejavam expandir seus conhecimentos em cursos superiores era bastante reduzido. Para cada aluno que ingressava, existia um percentual infinitamente maior daqueles que eram aprovados, porém não eram absorvidos pelas faculdades e universidades, porque não havia vagas em número suficiente. Esses alunos eram chamados de excedentes. Nesta ocasião, quem não tivesse a oportunidade de continuar seus estudos tinha a desagradável convicção de que o horizonte à sua frente não seria dos mais promissores. Mesmo depois de qualificado para alcançar um bom posto de trabalho, o recém-formado tinha necessidade de sair não somente da nossa cidade, como também do Estado. As ofertas de trabalho na indústria não eram tão diversificadas como agora e as opções de emprego ficavam restritas basicamente aos grandes centros produtores. Passados 30 anos, esse quadro se alterou radicalmente. O país que não oferecia mercado de trabalho para todos os alunos formados, hoje tem dificuldade em suprir a necessidade por pessoal qualificado. Um exemplo concreto do empenho para vencer esse gargalo está na criação de novas escolas de ensino profissionalizante que vêm sendo construídas em todas as regiões do país. Exemplo disso é o nosso Instituto Federal Fluminense, que atualmente é composto por nove unidades distribuídas em sete municípios. As demandas do mercado fazem surgir novos cursos que atraem um número crescente de alunos interessados em novas especialidades. Esse cardápio variado de opções, aliado à democratização de acesso ao aprendizado, tem feito não só da nossa região, como também de todo o país, um lugar melhor para se viver. Neste ano de 2011, completo 30 anos de trabalho ininterruptos como professor do Instituto Federal Fluminense. Tenho tempo de serviço e idades suficientes para me aposentar. No entanto, não é esse o meu objetivo. Quando vejo hoje, à minha frente, os alunos que aqui estão se formando, e encaro-os com o mesmo otimismo que me leva diariamente a uma sala de aula. Atualmente, o horizonte é promissor. O futuro que nos aguarda é um período de crescimento, de conquistas, e, principalmente, um período em que nos é dado o direito de sonhar. Caros alunos formando de todos os cursos, em particular, os alunos dos cursos de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, informática, automação industrial, manutenção industrial, desenvolvimento de software, sistemas elétricos, telecomunicações e sistemas de telecomunicações. Mais em particular, ainda, alunos do curso de design gráfico, do qual sou professor. Superar todos esses anos de trabalho não foi uma tarefa árdua. O prazer que tenho em encontrá-los diariamente, dentro e fora da sala de aula, a felicidade em poder compartilhar o conhecimento adquirido e a constatação de que o aprendizado é uma via de mão dupla, fazem de mim uma pessoa melhor. A certeza de que vocês saem daqui com um futuro promissor serve de estímulo para que continuemos a nossa missão. Num quadro favorável como o que atualmente desfrutamos, eu seria até mesmo capaz de afirmar que começaria tudo outra vez. Parabéns a todos e boa sorte. Muito obrigado. Pelos tecnólogos, eu convido o aluno Pedro Hipólito de Faria de design gráfico. Juro que no desenvolvimento da minha carreira da área de tecnólogo em desenvolvimento de software de análise e desenvolvimento de sistema de sistemas elétricos de telecomunicações de manutenção industrial de design gráfico de automação industrial e de engenharia de controle e automação respeitarei as normas profissionais e aceitarei os desafios lançados pela carreira que ora abraço sempre em busca da construção de uma sociedade mais justa e em busca do desenvolvimento tecnológico que atenda às necessidades do ser humano. Parabéns. Que venham então os alunos formandos do Tecnólogo em Design Gráfico A música de vocês é a paz. Hugo, venha você entregar os certificados por favor. Atenção à chamada Alessandro de Araújo Viana e Alexandre Silva Cabral Gildo Henrique de Azevedo de Azevedo Desculpe Gildo Meida Glauber Ribeiro Gonzaga Gustavo Kurt Gustavo Faria Rodrigues Henriques Autoridades presentes senhoras e senhores que vieram prestigiar esta solenidade é com imensa alegria e é imensa mesmo tem um monte de ex-alunos se formando hoje orgulho e satisfação que apresentamos os bachareis licenciados e tecnólogos do ano de 2010 dos cursos de ensino superior do campus campus centro do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense a vocês novos profissionais solicitamos que se levantem e aos convidados pedimos para eles uma calorosa salva de palmas e aos convidados